Olá, bom dia! Meu nome é Tiago Pereira, sou da Prédio Pereira Mediação em Bioliare e hoje estou em Palmela, na Quinta do Ancho, para vos apresentar um apartamento T3 totalmente pronto a habitar com parqueamento e arrecadação cozinha semiequipada em excelentes áreas. Aqui estou na varanda que liga a sala com a cozinha, com estendal e onde está o motor do ar-condicionado. Ar-condicionado esse que se encontra na sala e na suite. Vou aqui dar começo pela visita pela cozinha móveis vacados a branco cozinha semiequipada com forno fogão e os ao estouro Aqui, à minha frente, uma dispensa A cozinha é bastante espaçosa Lá valeu-se com duas cubas Chão flutuante nas restantes divisões A sala é bastante espaçosa Ar-condicionado Ar-condicionado Esta é a varanda onde eu estive há pouco com vista desafogada e faz ligação com a cozinha e faz ligação com a cozinha Aqui temos a divisão que divide os quartos que divide os quartos da sala e da cozinha com o roupeiro Casa de banho social Peço desculpa que tem pouca luz Peço desculpa que tem pouca luz Esta varanda faz ligação com o outro quarto O apartamento é bastante soalheiro como podem ver É um apartamento com duas frentes Um primeiro andar com elevador Um prédio pequeno de seis inclinos Este é o outro quarto que faz a ligação com a varanda que estive há pouco Outro roupeiro Outro roupeiro Força todos os quartos tem roupeiro mais o roupeiro aqui da entrada deste hall Quarto suite com base duas com resguardo Ambas as casas de banho com bidet E aqui temos a suite com ar condicionado e também com roupeiro Já sabe se quer visitar este imóvel liga 2 1 9 3 4 5 9 3 3 ou 9 1 6 3 2 1 2 3 Tiago Pereira Predo e Pereira Predo e Pereira Indenção Indiliária Muito obrigado Predo e Pereira